Um projeto que está impactando a vida de mulheres. Elas aprendem técnicas de defesa pessoal que podem ser aplicadas em situações do dia a dia. Essas habilidades promovem a segurança, a confiança e a autoestima das participantes. Essa mulherada não é fraca. Assista hoje no ponto org. O treino começa com uma saudação individual. Hoje a aula é com um convidado especial, o professor Gabriel Gigante, que também é apoiador do projeto que ensina Muay Thai para mulheres no bairro Monte Cristo, região continental de Florianópolis. Eu acho muito importante ter projetos dentro das comunidades para levar as artes marciais para as mulheres, para as crianças, para os homens, porque dentro das artes marciais a gente consegue levar respeito. Primeiro de tudo é respeitar, respeitar o próximo. Então, onde depois do respeito a gente vem a confiança, a gente tem confiança de viver a vida, viver as dificuldades do dia a dia. Então, dentro das artes marciais a gente vai ter vários momentos que a gente vai ter confiança, força, sair da zona de conforto. Então, tudo isso que a gente investia dentro das artes marciais, a gente pode levar para fora, para a vida das pessoas do dia a dia. Então, eu fico muito feliz de ter contribuído para esse projeto. Eu já contribuo para esse projeto há alguns anos. Eu deveria ter vindo aqui outras vezes visitar, mas por conta de nunca bater a agenda, até foi uma negligência minha não vim aqui nesse projeto. Mas hoje estou aqui para dar um aulão para essas mulheres e estou muito feliz mesmo de essas mulheres estarem aqui presentes hoje para me poder contribuir um pouco do meu conhecimento para todas elas. Vou puxar o gás dessa mulherada, vou fazer elas suarem muito, vou colocar muita técnica também para elas. Espero que todas elas gostem, porque vai ser show. Podem ter certeza. Venham, venham todos que vai ser demais. Hey! A aula é intensa, aquecimento e muita luta. Golpes que usam braços, pernas, com muita técnica e força. Independentemente da idade ou do nível de condicionamento físico, o Muay Thai pode ser praticado por qualquer pessoa. Vera, aos 60 anos, é uma das mais empolgadas. Há três meses no projeto, ela se emociona quando conta que se sentiu acolhida por todas e já sente os benefícios que o exercício proporciona. Quando tu está estressado, tu estás cansado, tu estás em casa aborrecida, daí tu vem para cá e vai tudo embora. A mente fica bem, não tem mais dor no corpo, aquela canseira, aquela coisa, né? Sube esse morrinho aqui, todo mundo sabe, ah, eu subo correndo. Além dos benefícios físicos, o Muay Thai também traz vantagens para a saúde mental. Outro aspecto importante é a promoção do respeito e da camaradagem entre as praticantes. Aqui o ambiente é acolhedor e encorajador, onde todas se ajudam mutuamente a alcançar seus objetivos. Entre elas, há muita história de inspiração e força. Emy, natural de Curitiba, conheceu o marido Maurício Bad Boy, que a motivou muito a seguir nos treinos e a evoluir como lutadora. Ela é admirada pelas alunas e compartilhar conhecimento é uma das suas missões preferidas. Atualmente, cerca de 50 mulheres participam do projeto. Emy, qual é o perfil das suas alunas? O perfil das minhas alunas são as donas de casa, as mulheres trabalhadoras, mulheres do dia a dia. Essas que você encontra aí na rua, esses são os perfis das minhas alunas. Como é que elas chegam aqui, ficam sabendo como, das aulas? É mais no boca a boca. Uma vai falando para a outra do projeto. Quando eu comecei o projeto aqui, foi em 2018, já é um projeto de longa data. Eu comecei a falar, falei para o meu esposo, que é o Maurício Bad Boy, falei para ele que eu ia começar a dar aula para as meninas. Eu sempre falo minhas meninas, são minhas meninas, independente da idade, são minhas meninas. Falei que ia dar aula para elas e assim eu comecei, aos pouquinhos. Sali, comecei com duas alunas, isso em 2018, foi crescendo, foi crescendo. E hoje estamos aí com uma mulherada porradeira. Uma mulherada guerreira que segue aí os seus passos, os seus ensinamentos. Deve ter bastante história no sentido de que elas chegam aqui sem nunca ter feito defesa pessoal, sem nunca ter lutado, assim como você mesmo fala, que começaram do zero. É muito comum esse perfil? É comum, é bastante comum, porque a maioria chega aqui meio envergonhada, de cantinho, olhando as meninas. Aí eu saio, vou ali, converso com elas. Ai, como que é? O que eu queria fazer? Mas tenho vergonha. Muitas têm vergonha. Eu falei, não, não precisa ter vergonha. É uma aula para nós, mulheres. É só mulher, não permite o homem, nos treinos. Para não tirar algumas exceções, quando é alguma graduação, algum aulão, assim, que a gente traz os convidados. Mas é só mulher, não permito nem os maridos. Eu falo, esse momento é nosso, é aqui a gente vai se destressar, vai jogar toda a energia ruim que a gente recebe do dia a dia, de trabalho, filho, marido. Eu sempre falo isso, joga tudo aqui. Ela sai daqui leve. Aquele momento, assim, que a rotina pede uma pausa, e também aquela sensação de que eu estou fazendo algo por mim, né? Isso é muito gratificante. Ah, é maravilhoso, que nem, né, tem depoimentos de alunas que elas vão para casa, depois me mandam mensagem no privado. Prof, obrigada pelo treino, eu estava assim, o meu dia foi assim, eu estava com uma preocupação, e saí daí leve, o fato de você conversar com a gente, que eu sempre converso com elas após treino, né? E brinco também, além da gente treinar, sério, eu falo para elas, agora é hora de treinar, agora é hora de brincar. Porque além do treino, a gente também brinca, a gente se descontrai, porque é esse momento nosso, não tem o que ficar muita cobrança, a gente cobra no momento certo. Na hora de brincar, a gente brinca. Tem que também ser um momento de lazer, um momento agradável, né? Tem que ser um momento agradável, porque o dia a dia lá fora já é difícil, né? Agora imagina o dia a dia meu lá fora, meu trabalho terrível, né? Vamos dizer assim, chego aqui, o professor, pá, 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 pá. Aí não se sente à vontade, eu gosto de trazer isso para elas, eu gosto que elas se sintam bem, ficam à vontade, que treinam, que saiam daqui realizadas. Emy, você falou que conversa com elas, né? Que tipo de conversa você busca, qual conteúdo que você aborda aqui com elas? Eu sempre converso com elas falando um pouco lá do dia a dia lá fora, muitas vezes dentro de casa, sobre agressões, como se defender. É isso, eu sempre, sempre converso muito sobre isso com elas. Que a gente treina, além da gente treinar, que é para a saúde, para o dia a dia, né? A gente tem que treinar para a gente se defender, porque a gente nunca sabe o que vai precisar. Se é dentro de casa, na rua, no trabalho, como eu trabalho, sou vigilante no hospital Celso Ramos, né? A gente sabe como que é difícil, a gente na área da vigilância. Então eu falo para elas, a gente tem que estar pronta para qualquer coisa, a gente não sabe quando vai precisar. Essa questão do Muay Thai, de defesa pessoal, também acredito que treina outras habilidades das pessoas para antever alguma coisa também. A pessoa fica mais ligada, como se diz, o reflexo aumenta, tem isso também, né? Fica, a gente fica muito ligada. A gente anda na rua, qualquer passinho, isso já está atento. Eu, vou falar de mim, eu ando na rua, qualquer passinho já olhando para trás. Outra coisa, sempre, nunca andar despercebida, mesmo sem celular, sem fone no ouvido. Olha a frente, olha atrás, olha lá, sempre mexendo a cabeça. Quando você está mexendo a cabeça, a pessoa que está querendo fazer o mal, fala, não, ela está atenta. E se você está olhando só numa direção, cabeça baixa, só numa direção, ah, não, que ela está desatenta. Então sempre é isso, eu falo isso por mim. É olhando para frente, para trás, todo lugar. Para encerrar, quero te perguntar também da parceria que você tem, né? Que você também dá aulas junto com a Associação da Guarda Municipal de Florianópolis. Como é que é o trabalho lá? Então, a gente está ali junto com o professor Limas, ali que é da Guarda Municipal, né? Tanto que ele me chamou para... para mim estar ali com eles, nem esperava, né? Esse convite. Não, a gente quer uma lutadora, pá, e a gente pensou em você e o Maurício, né? Que já se conhece também, né? De algumas datas aí. E daí fiquei meio assim, aceitar aquela coisa, fica meio com medinho, né? Ah, será? Será? Estou fora de casa, pá, né? Porque aqui é uma coisa, né? Lá fora é outra coisa, né? Aí acabei que ir aceitando e estamos lá reunindo as mulheres, cada dia está vindo carinhas novas. E é sempre mostrar o lado bom, né? Das artes marciais. Eu passo a parte do Muay Thai e ele passa a parte da defesa pessoal mesmo, que é mais o contato, né? Que o Muay Thai também não deixa de ser uma defesa pessoal, né? Que já está ali, né? Um chip, um chute, né? Um chega para lá, que nem eu falo com as meninas. O Muay Thai sempre mostra isso. As aulas na sede da Guarda Municipal acontecem toda quarta-feira. Esse projeto, o projeto Defesa Pessoal Feminina, que tem o nome de Empoderadas, né? Tem o objetivo de aumentar a autoconfiança nas mulheres, melhorar a percepção dela, trabalhar o físico, o técnico e o psicológico das mulheres para que ela consiga buscar ou decidir quando reagir e se reagir em uma situação de risco. Lembrando sempre que é muito importante frisar que eu jamais reajo sobre a ameaça de arma branca ou arma de fogo, principalmente para defender patrimônio. Eu sempre vou buscar uma janela de oportunidade, trabalhar o meu psicológico, mostrar submissão numa primeira abordagem para depois buscar uma janela de oportunidade para reagir. Volto a repetir. Não reajo sobre a ameaça de arma de fogo ou arma branca, principalmente para defender patrimônio, pois sei que o maior patrimônio de uma pessoa é a sua vida. O projeto Empoderadas, ele é uma parceria, né? Com a Guarda Municipal de Florianópolis, a Associação dos Guardas Municipais. Eles recebem uma verba da Câmara de Vereadores, uma verba de subversão para investir em projetos sociais. E o nosso presidente da associação, o Soares, ele teve essa ideia junto comigo e com outros instrutores e a gente abraçou essa situação, essa ideia e estamos aí com várias mulheres treinando, se capacitando, se aperfeiçoando, se empoderando de certa forma, trabalhando o físico, o técnico e o psicológico para poder reagir nas situações dos seus dias a dia ou tomar a decisão certa de reagir ou não reagir. Aqui eu me sinto aprendendo, né? Além de aprender mais uma defesa, para mim é importante também para repassar. Além de eu aprender, eu estou repassando conhecimento para outras mulheres, né? A gente está... Eu sou mãe, eu já estou passando para as minhas filhas, já passo para as minhas alunas e os outros projetos. Então, para mim é muito importante, está sendo muito importante, muito legal. Eu convido a todas vocês, mulheres que queiram participar, venham, participem, vocês vão gostar bastante. Para mim é um prazer e uma alegria imensa fazer parte desse projeto tão bacana e que traz tantos benefícios para várias mulheres. A gente está aprendendo defesa pessoal, que é muito importante, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Para se proteger, enfim, para que em situações de risco a gente saiba se defender. Agradeço muito a Amy, ao projeto e a missão linda que ela tem. Há um pouco mais de dois anos eu venho praticando essas artes marciais e percebi o quanto é importante para nós mulheres, principalmente, a nossa defesa, tanto pessoal quanto para o dia a dia. E eu sou uma das que estou aqui, tanto as que estão ali atrás, para falar um pouco sobre isso, o quanto é importante na nossa vida uma arte marcial, não só para brigar ou para ir de mão a mão, mas sim para uma defesa para si próprio. A defesa pessoal pode fazer toda a diferença para elas quando estão diante de uma situação de risco. Tatiane conta que já passou por isso e precisou usar algumas técnicas que aprendeu aqui. Foi com o homem, assim, ele meio que estava bêbado, alterado, e veio querer me bater, e daí não deu muito certo para ele. Já depois dos treinos aqui, né, claro que não, nada para matar com os outros, né, mas tipo, me defendi. Hoje, quem me conhece assim, onde eu vou, eles pensam, ah, não, não vou, né, ela sabe me defender, porque, né, não dá tanto de vida, não só aqui, né, mas em vários lugares. Quando eu comecei, eu achei que era mais, tipo, pra cargaria, pra lutar, e aquela coisa toda. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que não, que era uma coisa muito boa, e me trouxe muito benefício à minha saúde, e hoje em dia, meu Deus, minha saúde é 100% perto do que eu tinha antes. O Muay Thai, também conhecido como a arte das oito armas, oferece uma ampla gama de benefícios para quem pratica. Além de ser uma forma eficaz de defesa pessoal, essa arte marcial tailandesa contribui para o condicionamento físico, fortalecendo os músculos, melhorando a resistência cardiovascular e promovendo a perda de peso. Roseli percebe a cada aula os benefícios do esporte. Ah, o Muay Thai, pra mim, é uma terapia, tipo, é onde eu esqueço tudo. É onde eu venho, eu faço esporte, além de ser muito bom pro corpo, pra cabeça, tipo, onde eu esqueço o estresse, esquece os problemas do dia a dia. É tipo, eu entrego tudo quando eu tô aqui. E pra mim, eu saio renovada quando eu saí do treino. A mensagem que eu deixo, né, pra todas as mulheres que, através do esporte, ele muda vidas, né, não tanto na defesa pessoal, como saúde, atrás de um benefício muito bom pra saúde, pra se defender. O esporte me abriu a minha mente, me ajudou a superar algumas coisas que aconteceu na minha infância. E eu só tenho que falar que é maravilhoso. Só tenho que falar pra mulherada, bora treinar. O projeto Muay Thai para mulheres é inspiração para a transformação e para o empoderamento feminino. Elas são campeãs e guerreiras da vida. Ser guerreira é enfrentar o dia a dia, lá fora, a dificuldade da vida. Ser a mulher que eu sou hoje, porque sei que muitas mulheres se espelham em mim, isso pra mim não tem preço. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa.